Minhas belas rosas do deserto. Comprei mais uma, não resisti. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza. E no vídeo de hoje eu vou estar apresentando a minha nova rosa do deserto. É essa lindona aqui. Eu não resisti. Ontem eu passei em uma floricultura e quando eu vi ela, ela me disse, me leva, me leva. E aí eu não resisti e eu trouxe essa lindeza para casa. É muito linda, muito fofa. Está cheio de botões. Tem ainda alguns botões para abrir aqui. Aqui também tem. E tem outras que já abriu. Agora são quatro rosas do deserto. Que eu com essa lindona aqui de duas cores, branca e rosa, já completou quatro lindas rosas do deserto que eu tenho. A segunda é essa daqui, que eu amo muito. Que ainda tem muitos botões. Já abriu bastante, que foi aquela que eu coloquei a água de beterraba nela. E ela está cheia de botões. E ela é muito linda, essa rosa do deserto. Aqui também está cheio de botões ainda para abrir. E tem outras abertas já. É a minha segunda rosa do deserto. E tem essa pequenininha aqui. Que já está com o tronquinho bem gordinho. Semana que vem eu vou fazer a... Vou mudar ela de vaso. E a semana que vem não. Vou esperar ela cair as flores. Porque ela está abrindo as flores. Olha que coisa mais linda. Tem muitos botões aqui. Um botãozão aqui. Ela também é muito linda. É mais rosada. E essa aqui, ela é daquelas que... É bem escurona. Bem escurona. Quando o botão está assim, desse tamanho aqui, ela quer parecer meio que com essa daqui, ó. Ela quer parecer com essa. Só que o formato dela é dessa. Mas a cor, ela é mais preta. É mais escura, né? Ela também está cheia de botões. Para daqui uns quatro, cinco dias, ela... Ah, uma semana mais ou menos, ela vai começar a abrir esses botões maiores aqui. Então, eu estou muito contente porque eu consegui comprar mais uma rosa do deserto. Ela começou a olhar para mim e dizer, me leva, me leva. E eu acabei trazendo ela. A minha linda rosa do deserto de cor rosa. Olha que fofa. São flores grandes. Muito bonita a nossa rosa do deserto. Então, é isso. Queria estar mostrando para vocês que agora eu tenho quatro lindas rosas do deserto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!